...e Filipe Ramos... ...Júlio Corco... ...Adriano Capitulino... ...Atenção, comparecer para a premiação... ...Senhor, masculino, preta, bem pesado... ...Girvão Siqueira Corrêa... ...Quinto Rio, segundo lugar... ...Comparecer para a premiação... ...Adulto, masculino, marrom, pesado... ...Area de apresentação... ...Adulto, masculino, marrom, pesado... ...Atenção, os atletas só poderão... ...pegar a medalha apresentando... ...a documentação... ...E aqui a gente procura o campeão ser lutar... ...com a senha de luta... ...Como vai preso! Abruca embaixo do quadril do marrom, pesada, você é a pessoa filhada na árvore. Obrigado.